Enajo tentou dominar, mas perdeu o equilíbrio. Ângelo, que vinha de trás, encheu o pé. Esporte 1 a 0. Do Esporte! Ângelo, camisa número 10. O Santa chegou ao empate depois da bola mal atrasada para o goleiro. Na dividida, Neto pegou o rebote e fez um belo gol de bicicleta. Acompanhe só. Final, Esporte 1, Santa Cruz 1. Beleza de gol! Gol! No Santa! Um gol maravilhoso!